Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Por tudo que Deus é na nossa vida, pela saúde, pela paz, pela felicidade, pelo discernimento que Ele dá todos os dias pra gente conseguir resolver todos os nossos problemas, passar por cima de tudo. E eu também quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho que vocês têm comigo, com a minha família, com os nossos animais, pelas orações, pelas mensagens de apoio que vocês sempre deixam, estamos no direct e no Instagram, Camila e Moto Oficial e Daniel Camilo Agro. Oi, 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 voltamos aqui pessoal. Bom, basicamente começou a chover e as galinhas, e as galinhas também? Aí os galinhas é que ficou de fora, né, o Gustavo também ficou de fora, como que vocês vão fazer? Meu pai tá no meio da chuva tentando pegar elas, porque às vezes normalmente esconde, né, e fica quadrinha, pequenininha. Não, aí é, meu pai tentou pegar, vai tentar pegar elas lá, e vamos ver se vai dar certo, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui a chuva. Olha aí, meu pai tá lá na casa. Ah, lá meu pai, lá, lá, lá. Tá, pegou um granizé. Viu, gente? Pegou um granizé, graças a Deus. Mas deu até enxurrada já, ó. Não tem nem cinco minutos que começou, tá uma chuva bem grossa. O problema é ser ele gripar, hein. Ai, 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 ai. Não tem sabielas. Vou deixar o áudio de lá, porque eles escutaram aí, ó, pessoal. Vem, Tchutchutchú. Vem, Tchutchutchú. Vem, Tchutchutchú. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. tal nome agora vamos lá para o caminho você mostrou o pessoal aqui que é o tamanho da batata que ela tem ó aí ó isso aqui tudo é uma batata dela tá vendo muito grande aí mas ela é bonita demais ó olha aí gente e essa daqui como que ela chama aí vocês deixem nos comentários caminha a flor laranja chama tal tal nome tá olha aí que tanto os gâncias as angola acho que é o bicho mais barulhento que a gente tem eu acho que é os mais barulhento da vida né porque pensa não sei que é barulho gente nossa senhora a cabeça da gente ficou ruim a cabeça da gente começa a rodar eles fazem muito barulho meu pai foi lá pegar o milho delas né porque elas comem milho para a gente já fechar elas e aí viu o vídeo da gente treinando né deixa eu vim para a sombra a gente treinando é elas nela no viveiro a gente fez ó muitos vídeos aí mostrando né é quem não assistiu vai lá assistir depois a gente mostrando a gente treinando a gente treinando elas no viveiro né para elas entrar lá dentro para a gente conseguir pegar elas mais fácil depois não precisa pegar ela na carreira né que na carreira eu acho que não tem como não meu pai nossa o cheiro doce é de flor aqui gente caju tá verde ainda bonito né perdoa de caju mas ele aborta ele quando ele dá tipo assim igual esse aqui aqui ó lá para depois de amanhã é capaz que ele já tá maduro porque ele não cresce eu não sei se é porque ele é domínio é sei lá ele não cresce mesmo mas o ano passado ela abortou um monte mas aqui tá maduro ó mas cedo não dá para comer não né caju nossa senhora agora são 8 e 14 da manhã e olha como que tá aí ontem choveu né comentei com vocês olha aí olha a terra gente como tá úmida deixa eu mostrar aqui debaixo tá úmida né meu pai para quem viu aí no vídeo do canal dele é ele soprou gente todo o terreiro aí ele soprou cedo e de noite mais tarde lá para de tardezinha sabe aí vocês sabem o que aconteceu né a as folha gente deu um pé de vento uma chuva aí a folha veio regaçando foi tudo não tem que ver foi maior para o tracinho olha lá tem que pedir licença vocês falam assim você sofreu licença peru licença licença vai vai bom dia tudo certo bom dia tudo tá certo vamos lá bom então os meus pais vêm meu trabalho ficou para para ficar atrás do viveiro ali no canto do viveiro para elas não dá volta sabe aí esse foi o meu serviço vai ser meu serviço bom dia já tá entrando já a gente mal sabe titio não bom e mostra bielas que tá por esperar né gente massa bielas vou deixar o áudio original para vocês escutarem aí ó pessoal vem titio ficou uma galinha para trás ficou uma galinha para trás a primeira porta pode fechar essa aqui ó que é a primeira ah tá fecha aí meu primeira porta fechado ainda falta eita três granizé olha aí ó pessoal os galos já tá meio que dividido vou tirar o branco pra lá cadê aquele galo grande branco não o outro grande aqui ó ah é aham o pescoço pelé que ficou dali ficou uma galinha e os granizézinhos três duas galinhas ah é ali um e o galo vermelho mas o galo vermelho gente ele tadinho ele é excluído ai a galinha querendo entrar ah ah ela ó então abre mas é vou abrir aqui ixi ai gente sai mesmo sai mesmo vamos estou tentando aqui gente os granizézinhos Ai, meu Deus. Olha lá. Foi duas pra lá. Ah, não. Tem que pegar no poleiro, gente. De tarde, esses dois. Aí ficou aquela galinha. E ficou mais uma galinha de minha mãe. Duas, na verdade, que ficaram. Mais duas. Aquela ali, mais duas. E os grandes erros. Os piru e os gansos vão arrumar em outro lugar. Eles batem, gente. Matam. Eles é meio burocrático. Olha o ganso. O piru é pesado? É porque, gente, se não eles se matam lá o outro. Porque eles brigam demais. Vocês não têm noção. É porque um quer ser o maior que o outro, né? Aí eles brigam. Aí vocês têm que ver. Agora o meu pai vai pegar o ganso macho pra separar ele também. Porque ele bate nas galinhas. E o piru também bate. Tá, pessoal? Por isso é separando. Aí com os pintinhos não vai arrumar nada. Só talvez esses grandes erros. Assim, não sei. Mas esses pintinhos polonesas não é. Ó. E cadê as outras gansas, Camille? Eles estão... Elas, né? Estão chocando, pessoal. Estão chocando lá no arbusto. Lá nós sabemos onde que elas estão. Mas elas estão chocando perna. Não estão chocando ovo, não. Diferente, né? Esse tipo de chocada. Mas eles estão chocando lá. Aí é facinho. Depois é só pegar essa e colocar essa aqui. Que aí já perde o choco, tá? Agora meu pai vai pegar um galo. Pra separar eles, né? Que é igual eu falei. Senão eles matam os outros aí de briga e tal. Pra ver qual que é o território. Quem que é o território? Aí como o Golias é o dominante do terreiro. Ele tá aqui, né? Nessa do meio aqui, ó. Aí meu pai vai tirar o branco. Porque o branco, ele era dominante. Mas aí agora é o Golias. Aí vai arrumar ele aqui, ó. Junto com os gans e com os perus. Tá? Porque com o Alfredo ele não briga, tadinho. Nem com esse galinho branco. Ele não vai querer caçar rusga, né? Não vai querer. Na hora de ficar mais dois gans. Aí. Ó o galinho branco. Ele é bonitinho demais. Ó. Então é isso. O Lu tá aqui. Só observando. Vamos lá buscar as gans. Aqui que trio, gente. É... O Pa... Não. É os três irmãos. Ele tava aqui, mas eu não sei se ele foi embora. Eu achei um ainda lá. Ali, a mochicada foi. Ó. É os três irmãos. Ficou uma branca também, gente. Entra aí. Ficou uma machucada, uma branca. Foi o galinho e o galo. Aqui as franguinhas entrou. Aqui as marronzinhas. Gente, só não reparem a bagunça, tá? Entra aí tudo. Oi? O galinho entrou tudo. Ó. As gansas tá aqui, ó. A rosa tá lá. Aí a mãe tá aqui, ó. A mãe dela. E a outra irmã, a irmã da rosa. Tá aqui, ó. Chocando. Essa é chocando perna. Chocando perna. Simplesmente elas não tão chocando o ovo, tá? Não sei como que vocês chamam aí. Deixa aí nos comentários como que vocês chamam esse... É isso aí, né? Eu não sei como que eu posso explicar. Mas esse é o choque. Isso aí é chocando perna mesmo. Arruma as pernas embaixo e choca. Aí ali tem uma galinha. Aquela ali é machucada, gente. O que o bicho pegou. Vocês lembram? Quando a gente mostrou pra vocês. Até hoje ela tá... Meia tadinha. Tem um franguinho aqui também. Aqui um frango, ó. Tem um frango aqui também. Agora, gente, só pro... Oi. Tá. É só vir pra cá, gente. E nem escuta mais gans, nem angola. Nossa, que coisa boa. Tá aqui, ó. Vai do outro lado. Vai do outro lado. Ô, mãe. É do outro lado. Não vai jogar milho. Assim, nós não dá pra jogar milho. Ali, ali, ó. Viu, gente? Ah, aquele ali é o pintinho pra ligar. Ah. Ah, é o que não tem mãe, né? Ah, tá. Os gatos, gente. Os gatos é uma situação precária, tadinhos. Tem coragem de pegar a gança? Não. Depois eu vou mostrar pra vocês. Por que que ninguém tem coragem. Sabe, meu pai? Eu não mexo com gança estranha assim, sabe? Porque quando a gente tinha... Ou é, mais... A gente tinha 10. E... Foi, é... A gente tinha 10. E a gente tinha um branco. Quem aí é mais antigo no canal? É, um pouco mais do ano passado. Antes de setembro do ano passado. Vai lembrar. Desses gansos. A gente tinha... Era 10. E um branco. Era 11, na verdade. Com um branco. Aí, eu ensinei esse branco a pegar. E eu saia correndo assim, ó. Chinelada mesmo, gente. Não importava se tinha tenente, gato, na minha frente, não. Eu saia e eu ensinei ele a pegar. Tipo assim, eu corria brincando com ele. Mas eu não tinha maldade que ele ia aprender a pegar, né? Gente. E esse... E esse ganso. Ele aprendeu a pegar, gente. Ele aprendeu a pegar. Aí, vocês já tem noção, né? Chegava a gente lá em casa. E ele saia chinelado correndo atrás, sabe? E picava e mordia. Vocês tem que ver. Ó. Meu pai vai pegar. Eu vou ficar aqui, tá, pessoal? Eu vou ficar aqui porque... Eu atrapalho, olha. Eu sou meio desastrada. Aquela ali já é mais esperta. Que eles ali, gente? Os negais lá que splash. Splash, que se chama a raça de Deus. Mas é muito bonitinho. É tudo filho dos... Dos... Dos reprodutores que eu tenho aqui. Eu quero fechar. Esses negais lá que splash. Eu quero... Eu quero também fechar o... A polonesa, né? Que já tá fechada. Lá na outra casa. Pra deixar mais organizado. E não cruzar com os outros. Isso aí fica... Tira na raça, entendeu? Agora o meu pai vai jogar ali pro galo vermelho. Aquela ali já é certeza que eu não vejo. Porque ele é meio bobo, tadinho. Tem um franguinho também, pai. Tem um franguinho também, pai. Ele tá com vontade de comer, tá vendo? Mas ele não tá querendo. Ele tá assim... Meio assim... Ó a galinha. Eu vou afastar... Pra ela vir, gente. Olha que galinha bonita. Deixa eu ampliar pra vocês verem. Olha aí. Linda, né? Ó os gatos. Tá ali. A Meg tá tomando banho. O Pintado tá... Oi, ano. Tadinho. O galo vermelho sofrendo. Querendo comida. Meu pai quer usar uma tática mais... Que não é impossível, sabe? De pegar. Ele pegou uma rede, gente. Ou uma tarrafa, não sei. Aí vai jogar em cima do franguinho. É só rezar pra ele não tá... Pra não tá rasgado, né? Aí se tiver rasgado, já é. Nossa! Angolinha? Ah, tá. Foi quase. Pegou o... Hein? A corrente pegou nas costas dele. Tem muito ali alto, tá? Tá. Ó. Essa ali é essa gritando ali. As luzes tão faltando as galinhas. Além da... Ali é ela ali, ó, gente. Tão vendo? Tem uma aqui, uma ali e o machinho ali. Eu vou ficar atrás do galho, porque... Quer dizer, mas... É bem mais fácil. Olha lá. As outras duas são bem rápidas, não é? Tá. Olha lá, está juntinho. Aí, gente. Lembrando, é melhor nós pegar do que deixar isso aí. Ah, tem um perco diferente. Ah, tem um perco diferente. Mostra aí, mãe. A senhora vai pegar ele, né? Mostra ele aí. Ele é um Nagasaki Splash, pessoal. Filho do meu Nagasaki Splash. É bom. Dá pra dar, irmão. Ele já tutelou o pai dele, vocês sabiam, gente? Ele já praticamente quase matou, né, mãe? Onde vai soltar? Minha mãe que... Minha mãe que ajudou ele a sobreviver. O machinho. Solta aí, Lothar. É o outro. O Alfredo. Ele viveu da direita. Vai, calma. Joga o milho igual, hein? Aí, pessoal. Pode pegar na mão, né? Leva o milho e vamos tentar pegar as galinhas. Nossa Senhora. Tá. Então, vamos lá, né, gente? Agora é na base do bruto mesmo, na terraça. E essa barulheira, hein, pai? Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Vou ficar aqui, tá, pessoal? Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ah, tem a manta também, tem quatro calinhos lá, dos granizés e um franguinho. Na verdade, tem uns é quatro aqui. É quatro que tá fora ainda os granizés. É só duas, né? É. É verdade, creio que é fritinho. Aí tem uma pintadinha que já tá fechada, aí tem aquela pequenininha... A manta lá. É. A defesa pra baixo. Aquela pequenininha, o senhor tá vendo ela? Não. Meu pai agora tá com uma ideia de jirico na cabeça. Achei que nós três dá vontade de pegar uma galinha na carreira. Mas o problema é que ela tá manca. Isso é mais fácil, mas ela voa, ela tem asa. Calma aí, deixa eu passar aqui, gente. Isso é certo. Então mais tarde eu termino o vídeo com o pessoal? É, não. Vamos vigiar as tardes. Tem duas brancas, uma riscada e uma crejó. E o galo, cinco. E duas granizés. Que galo? Ah, tá. Então, até mais tarde, pessoal. Oi, oi, oi. Voltamos aqui, pessoal. Bom, basicamente... É... Começou a chover. E as galinhas... E as galinhas aí, Camila? Aí os granizés que ficou de fora, né? O Gustavo também ficou de fora. Como que vocês vão fazer? Meu pai tá no meio da chuva tentando pegar elas. Porque às vezes normalmente esconde, né? E fica coadinha, pequenininha. Não, aí é... Meu pai tentou pegar... Vai tentar pegar elas lá. E vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a chuva. Olha aí. Meu pai tá lá na casa. Ah, lá meu pai, lá. Bebou? Hã? Tá. Ele pegou um granizé. Pegou um granizé, graças a Deus. Mas deu até enxurrada já, ó. Não tem nem cinco minutos que começou, tá? Uma chuva bem grossa. O problema é ser ele gripar, hein? Ai, ai, ai. Complicado. Ó. Muita chuva, vai começar o frio agora, né, gente? Agora vamos ver se meu pai vai conseguir pegar o Gustavo. E o resto, né? Deus quiser, vai. Minha mãe tá aqui mostrando, ó. Ela com a capa de... De vampiro. Vai, mãe. Bem de bruxa. Agora vira do outro lado, o lado vermelho. O chapéuzinho vermelho do outro lado. Esse Halloween eu quero vestir de chapéuzinho vermelho ou de anjo mau. O que que a senhora acha? Esse é de anjo mau. O chapéuzinho vermelho não tem nada. Credo, mãe. Não. Deixa o chapéuzinho vermelho do chapéuzinho. Ó. Ó. Que legal que você bote tudo. Quer marcar? Credo, mãe. Pode, vogalhe? Pode. Olha aí. Gente, seguinte. São 18h50 da noite. Ih, choveu demais. Igual eu mostrei pra vocês. Aí até aí tudo certo, né? Agora Ih, o que que eu gostei do meu pai mesmo? Agora A gente Vai Pegar as galinhas. A gente não. Meu pai já pegou. Eu acho. Tá meio escuro. Aí eu tô com o meu telefone da minha mãe e o flecha. Vamos lá. E tá um moiadaço. Olha aqui. Tenta moiar. Ai, gente. Dá um medo de andar aqui sozinho. Nossa senhora. Mas deu sono nosso lado, hein? Mas não é assim, dá medo? Columindo no chão, porque é perigoso, né? Cobra. Aí vocês vai vendo, né? Que é o senhor. Conseguiu pegar tudo? Ah, meu Deus do céu. E como que vai gravar? Não. Não, Felipe, só é. A outra já vou. Vem cá pra nós conversar com a gente. Ainda tem que ir lá no bairro de polícias. Que as espertas. As que ficou aí. Tá aí. Eu fui esperto. Eu peguei o Gustavo. Pegou? Peguei. Comei a escada lá de bairro de pé de manco. Subi lá nas grintas. Peguei. Desci no escuro. Levei no escuro. Botando o pé dentro do buraco. É uma coisa. E aqui tem uma ganizézinha pintada, uma preta, um franguinho, carijó. E lá embaixo tem quatro galinhas. Quatro. Quatro. Aí você pode desligar a luz, que não vai no escuro. Beleza. Gente, não sai do vídeo aí, não. Eu não tô enxergando. Não, você pode pausar o vídeo. Meu pai acabou de pegar o franguinho. Não. Peguei a ganizé. A ganizézinha. A ganizézinha. A ganizézinha. Cadê? Pegou o meu café. E eu agora pra fora. Ah, eu acabei de ver. Pode desligar tudo. E bora lá. Meu pai tentou pegar o franguinho, mas daqui a pouco ele foi mais esperto que o meu pai. Ah, a lua? A tal super lua azul, né? Uhum. E as pernas dele aí. Não foi bicho. Foi o bicho de duas pernas. Chamado Daniel. A tal lua azul já tá atrapalhando. Vamos lá nos galinhas. Não, a lua azul foi ontem, pai. Não, não. Ainda tá perto dela. Hum, mas sabia que dizem que não teve lua azul realmente? Pô, gente, caladinha. Eu vou pegar as galinhas. Eu vou pegar as galinhas. Tem que tampar o gogó dela. Eu tô aqui levando a galinha dessa galinha, gente. Pensa num bichinho pirracinho dessa galinha. Vou contar pra vocês, né? Aqui, filho, eu tô... Eu tô com medo, viu? Eu vou confessar pra vocês. Eu não tô muito confiante aqui, não. Mas Deus tá na frente. Ai, que sonho. Ai, que sonho. Ai, meu Deus do céu. Deus tá na minha frente. Deus tá na minha frente, mano. Cala a boca. Deus tá na minha frente. Ai, meu Deus. Ai, esse coisa de um mango me assustou. Ai, Deus. Cala a boca, viu? Quando você... Cala. Ó, olha os bichinhos aí, né? Ai, o Tânio jogou. Parece que assustou. Soltei. Ai, 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 ó. Ó, tá meio bobada. Ai, ai. Porque tá de noite. Mas agora, eu e o Max, nós vamos na onde meu pai tá, gente. Pra ver se vai conseguir pegar as galinhas. Porque o franguinho foi mais esprego. Mas o franguinho, talvez, menhão, vai conseguir pegar ele. Ó, ela tá vindo os papão e pedaços. Ai, meu Deus do céu. Bate um trem no meu pé. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Não, não foi que eu pude capa. Não, viu? Agora que eu já... Por acaso, eu vou deixar pra me pegar. Vocês são responsáveis, viu, gente? Tá brincando. Escuta, Max. Meu Deus do céu. Eu vou deixar pra me pegar. Se não me derrubar. Eu vou deixar pra me pegar. Eu vou deixar pra me pegar. Eu vou deixar pra me pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. demais vocês estão escutando? mas assim, vocês estão escutando a sua voz, vocês sabem que é nós, né? Deus um bife agora eu vou ali no meu pai que ele tá na garnizazinha então a mãe vai lá pra pegar a garnizagem a garnizagem é importante, né? é bonitinha a gente tem que ir lá pra pegar ela também meu Deus meu Deus, depois eu tenho que tirar umas fotos agora que eu vi que linda isso meu pai tá aí, lá no curral olha aí, amor pode ir embora pra esperar a garnizagem tá, gente então vocês esperam aí, tá? cadê a garnizagem? amor eu vou ficar caladinha, né? peraí eu vou mostrar a minha reação eu vou mostrar o que eu fiz sinceramente eu não tô vendo nada ao morrer do olho na minha frente tá batalha ai, meu Deus eu não me enroquei, né? tem louros, tem corda ai, eu sou seu filho, meu Deus ai, eu vou chorar ai, eu vou chorar ai, Deus meu Deus do céu pegou você tava com medo de largar as nagazaca pra trás? tava pegou as galentudas ó peidão, rapaz tem uma tábua que bonitinha, né? essa aqui é a filha, né? aham a mãe tá lá tá dando pra ver aí? ó, tô pertinho dela deixa eu tampar o olhinho ó, tô pertinho essa nagazaca, né? as perninhas curtas sim então, lá em casa nós termina o vídeo pode ser? pode eu tô cagando de medo eu vou soltar a tabu dos cachorros ok viu? tá então, bora, né pessoal? ela ficou uma galinha ela correu pra ali eu vou soltar os cachorros amanhã também eu volto com ele pego mais que outro eu pego então, tá certo e também tem que pegar o franguinho, gente só esses dois que ficou de fora ai, o resto pegamos tudo graças a Deus eu vou gravando de lá que tá lá em casa eu tenho medo, gente eu já falei isso, né? eu acho que é o assunto mais aqui nesse vídeo mas meu Deus do céu eu até choro aí tá olha ó ó tá escutando muita água, gente muita então é isso cheguei e quando a gente for lá eu mostro pra vocês quando pegar, né? na verdade gente então dá tchau pro pessoal tchau até o próximo vídeo, pessoal ó a gente vai dando notícia aí, né? o dia que for encarretar a gente mostra pra vocês e nós contamos se nós conseguimos se nós conseguimos pegar o a galinha e o franguinho que ficou de fora amém amém tá bom, então beijão pra vocês até o próximo vídeo amo vocês tchau tchau